Olá, pessoal! Estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 4 de fevereiro de 2021, bolsas nos Estados Unidos tiveram uma sessão de alta e meia temporada de resultados por lá. E também, após a divulgação dos novos pedidos de seguro-desemprego mostrarem queda nessa semana, vale lembrar que esses dados são divulgados tradicionalmente toda quinta-feira. O S&P 500 encerrou o dia de hoje com alta aproximada de 1,1%. Já que no Brasil, o Ibovespa teve um movimento descolado das bolsas internacionais, chegou a abrir a sessão no terreno positivo, mas acabou virando para queda após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que amanhã deveria anunciar medidas sobre os combustíveis. Além disso, os investidores ainda seguem atentos ao andamento das reformas, que são vistas como prioritárias. O Ibovespa encerrou o dia de hoje com queda de 0,39%. Destaque de alta ficou por conta das ações do Bradesco, que ontem, no final do dia, divulgaram seus resultados do quarto trimestre de 2020, que vieram acima do que era esperado pelo mercado. O dólar se valorizou frente ao real após a afirmação do presidente Jair Bolsonaro e por aqui encerrou o dia com alta de 1,47%, conta da R$ 5,45. O real foi uma das moedas emergentes que mais se desvalorizou no dia de hoje. Bom, e esse foi o nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima!